A flor A flor A flor é perfumada A flor é perfumada A vassoura A vassoura A vassoura limpa bem A esponja A esponja A esponja absorve a água A esponja absorve a água O vaso O vaso O vaso é feito de vidro O vaso é feito de vidro A bateria A bateria A pilha é plana A pilha é plana O travesseiro O travesseiro O travesseiro é macio O controle remoto O controle remoto O controle remoto controla tudo O controle remoto controla tudo. O balde. O balde. O balde está cheio. O balde está cheio. A escala. A escala. A escada é alta. A escada é alta. Vidro. Vidro. O vidro é transparente. O vidro é transparente. Frigideira. Frigideira. A panela é antiaderente. A panela é antiaderente. A roupa. A roupa. A toalha enxuga tudo. A toalha enxuga tudo. A bacia. A bacia. A bacia é de plástico. A bacia é de plástico. O cabide. O cabide. O cabide. O cabide suspende as roupas. O cabide suspende as roupas. A garrafa. A garrafa. A garrafa. A garrafa é de vidro. A garrafa é de vidro. A faca. A faca. A faca corta bem A faca corta bem O garfo O garfo O garfo espeta a comida O garfo espeta a comida A colher A colher A colher mexe a sopa A colher mexe a sopa O prato O prato O prato é de porcelana O prato é de porcelana A tigela A tigela A tigela é profunda A tigela é profunda A caneca A caneca A xícara contém café A xícara contém café O pote O pote A panela é de cerâmica A panela é de cerâmica Escorredor de macarrão Escorredor de macarrão O coador O coador filtra os alimentos O coador filtra os alimentos O prato O prato O prato é feito de aço inoxidável O prato é feito de aço inoxidável. A prateleira A prateleira A estante está cheia. A estante está cheia.